O que é o meu nome de ser dado a este aeroporto é algo muito especial. Toda a gente sabe que tenho orgulho das minhas raízes e da minha terra. Nas entrevistas que dou em ações de promoção, faço-me questão de elogiar Portugal, em especial a Madeira. Mais uma vez, muito obrigado a quem propôs e decidiu esta homenagem, sem a responsabilidade que tenho, tentarei sempre continuar a dignificar Portugal e em especial a Madeira, com dedicação, espírito de sacrifício e paixão, como sempre fiz até agora. Muito obrigado a todos.